10 curiosidades sobre Good Omens A segunda temporada de Good Omens ou Belas Maldições está em cartaz no Amazon Prime E aí em vez de fazer um vídeo comentando, criticando a segunda temporada da série Resolvi trazer aqui curiosidades Vamos para a sinopse da segunda temporada que está no Amazon Prime Um arcanjo nu aparece na porta da livraria do anjo renegado Aziraphale Sem nenhuma memória de quem ele é ou como chegou lá E a vida de Aziraphale e do demônio aposentado Crowley se torna extremamente complicada O céu e o inferno estão desesperados para encontrar o fugitivo À medida que Crowley e Aziraphale tentam consertar um romance humano As coisas tornam-se cada vez mais inseguras para eles no passado e no presente Galera, a gente tem o conteúdo que eu quero avisar de sempre Se você está vendo esse vídeo não é inscrito, se inscreve aqui embaixo Dá um like para o YouTube e compartilhar para outras pessoas E pode escrever um comentário que eu vou responder nesse comentário Eu gosto muito do clima de Good Omens Eu gosto do estilo, gosto dos personagens Gosto de como aquilo é feito, como aquilo é conduzido É uma série curta, eu não gosto de séries muito longas São seis episódios só por temporada E eu gostei muito da primeira temporada Gostei também da segunda temporada E aí resolvi aqui fazer um vídeo com as curiosidades E antes de falar das curiosidades Eu preciso pedir uma desculpa pelo clickbait Porque eu coloquei no título 10 coisas que você não sabe sobre Good Omens E eu sempre detestei esse tipo de título Porque eu penso, peraí Eu não sei, você que está vendo esse vídeo Eu não sei o quanto você sabe Talvez você saiba mais de Good Omens do que eu Mas, apesar do título clickbait Eu procurei trazer informações que não são tão óbvias Provavelmente vai ter uma outra informação aqui Que você já sabe Mas eu espero que dentre as 10 que eu trouxe Tenha alguma novidade pra você que é fã da série E se você não conhece a série Recomendo que vá procurar na Amazon Prime Porque é uma série bem divertida Claro, quando eu vou falar de curiosidades Sobre duas temporadas inteiras de uma série Talvez tenha um ou outro spoiler leve por aí E eu espero que não seja nada grave Vamos lá? Uma das melhores coisas de Good Omens Ou Belas Maldições, que é o título aqui no Brasil São os protagonistas O Crowley e o Azirafali São dois personagens muito bons Os personagens são personagens muito bons E os atores que interpretam O Michael Sheen faz o Azirafali E o David Tennant faz o Crowley Os dois atores são muito bons E digo mais Os dois atores juntos Têm uma química muito boa E eles não só têm uma química muito boa juntos Como eles são amigos na vida real E eles, na época da pandemia Fizeram uma série chamada Staged Onde eles interpretam versões fictícias deles mesmos Terry Gilliam tentou durante dez anos Adaptar o livro Good Omens E eu acho uma pena que ele não conseguiu Porque eu conheço o estilo do Terry Gilliam E eu vendo a série como ficou Eu fico imaginando Cara, o Terry Gilliam com isso Ia pirar Ia ser uma coisa bem legal Visual Ia ficar um troço bem legal Pena que ele não conseguiu Ele tentou algumas vezes ao longo de dez anos Ele teria o Robin Williams Como o Azirafali E teria o Johnny Depp como o Crowley E ele chegou a declarar Isso pouco antes Do Piratas do Caribe Primeiro Piratas do Caribe de 2003 Porque o nome do Johnny Depp A partir daí passou a ser um nome mais relevante Mas ele falou que Antes disso Ele recebeu várias negativas de estúdios E produtores de estúdios Dizendo que Ninguém mais quer ver filmes com o Johnny Depp Ele estava certo Os estúdios não Years ago When Neil, Terry and I met And we were talking about doing Good Omens as a film And I spent quite a bit of time We wrote a script Cinema script Johnny Depp was going to be in it Robin Williams But In a strange way It's better to be a six part television series Because we had to throw out So much of the book To squeeze into two hours and ten minutes So I'm excited to see what they've done Mas Terry Gilliam Para fazer os créditos iniciais Eles tiveram algumas ideias Uma das ideias eram marionetes manipuladas por Deus Outra delas era um tapete medieval Outra delas eram pergaminhos bíblicos E acabou que eles decidiram usar um estilo de animação Que lembra o estilo que o Terry Gilliam usava na época do Monty Python Várias músicas do Queen tocam ao longo dos episódios Tem várias músicas do Queen ao longo de vários episódios E isso é uma piada interna deles Porque no livro de referência que eles usaram para fazer o roteiro Eles tinham uma piada Que dizia que toda a fita cassete esquecida dentro do carro do Crowley Virava uma fita chamada The Best of Queen Logo no primeiro episódio da primeira temporada O carro que leva os pais do Adam Ele tem uma placa 510 hat E que seria tardes ao contrário Isso é uma das várias referências ao serial do Doctor Who Que tem espalhados pelas temporadas de Good Omens Pelas duas temporadas Vários dos atores que estão aqui Também tiveram papéis no Doctor Who Principalmente o David Tennant Que faz um dos papéis principais aqui E foi um doutor O demônio Crowley tem esse nome por causa do ocultista Alessar Crowley Que aqui no Brasil ficou famoso por causa de uma música do Raul Seixas O Crowley da vida real fazia rituais para tentar trazer o anticristo de volta O Jimmy Page, guitarrista do Led Zeppelin Era um fã do Alessar Crowley E chegou a comprar a casa que ele morou When the band got huge success And the money started pouring in That each of them could buy a mansion Jimmy Page heard that one of Alessar Crowley's Former residences was up for sale That was the cottage estate in Scotland On the shores of Loch Ness Called Bullskin Jimmy actually bought it in 1970 He believed it would be a great place to write songs For his band Led Zeppelin Neil Gaiman escreveu o livro Good Omens com Terry Pratchett E lançou em 1990 Na época O Gaiman deu uma entrevista dizendo que na época que eles fizeram o livro Eles não pesquisaram sobre modelos de carro Eles queriam um Bentley para o Crowley Só que eles não pesquisaram o ano Qual seria o modelo que eles queriam E eles colocaram o ano de 1929 E na hora de fazer a adaptação para a televisão Para o streaming Eles viram que o modelo de 1929 não era o modelo que eles queriam Então eles usam o modelo de 1934 O carro O que está escrito no livro é 1929 Mas o que eles queriam era o de 1934 A Bentley é um bom piece de máquina Você é meu carro Eu tenho você Você não vai te ver É o mais fácil de carro A double D clutch É difícil Para alguém que aprende a carro Em 1990 É um bom carro E é exatamente o tipo de carro O que o Crowley deveria estar conduzindo ao redor Ele tem feito por 90 anos Você não vai ter aquele tipo de performance De um carro moderno No episódio que conta a história de Jó Na segunda temporada É um episódio meio família Porque o Jó é interpretado por Peter Davison Que é o sogro do David Tennant E o filho Enon É interpretado por Ty Tennant Que é o filho do David Tennant Tanto John Hamm quanto Michael Sheen Interpretaram namorados Da Liz Lemon Na série Third Rock E essa é uma informação Que não tem exatamente a ver com Good Homens Mas como eu gosto de Third Rock Então eu trouxe aqui a informação Can you tell me Why you come up on my phone As a future wife Would you like to get coffee? Sorry, tell me Where you went to school again? Well, um Hey, you really look nice today Thank you Do you know her? No, I don't think so Oh, wait No, no, no Uh, that's my car The meter's expired I forgot to get quarters You know what? I got quarters Michael Sheen Que interpreta o Azir Afali Ele disse numa entrevista Que ele leu O Good Homens O livro Quando ele era adolescente Só que A matemática não bate Porque o Michael Sheen Nasceu em 1969 E o livro foi lançado em 1990 Ou seja Ele não era mais adolescente Então é isso Eu espero que você tenha curtido Essa lista Eu espero que tenha trazido novidades Se você não conhecia alguma dessas Comenta aqui embaixo Que a gente troca uma ideia Se você já conhecia todas Desculpa Da próxima vez eu prometo Me esforçar mais E é isso Em breve nos vemos de novo Valeu Tchau 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 Tchau